oi gente para quem não me conhece o Thiago e para quem me conhece continua sendo Thiago no vídeo de hoje eu vou gravar a tag instagram essa tag tem 11 perguntas então vamos lá, a primeira pergunta é qual é o seu instagram meu instagram é arroba a dreamerboy a segunda pergunta desde quando você tem este instagram tem instagram ah não, tem instagram tem vai fazer 3 anos mas esse instagram eu tenho ele em mais ou menos 3 meses e qual foi a primeira foto postada? a primeira foto postada foi você entra muitas vezes no instagram? eu entro toda hora que pego o celular eu abro instagram para sair curtindo fotos das pessoas que eu sigo dos facebook dos facebook que eu sigo para olhar também se alguém curtiu, seguiu ahn qual é a sua pior foto no instagram? ahn como o meu instagram não é instagram de foto minha porque o que eu tiro eu busco todas as fotos eu não tenho a pior foto qual é a sua foto com mais curtidas? minha foto com mais curtidas é porque as pessoas te seguem por que as pessoas te seguem? um feed faz um vídeo das pessoas as pessoas me seguem a maioria delas porque eu tenho um feed legal e fotos de natureza e tudo mais e eu sigo as pessoas também pelo pelo de que foto eu posto e também pela qualidade porque eu não tenho uma câmera que presta mas eu tenho que tirar foto da boca e qual foi a última pessoa que tinha sua que tinha uma foto sua? foi o feed do arroba mrr0 rodrigues rodrigues o o é 0 ahn 5 vestidos de fotografia que você posta como eu já falei eu posto mais fotos da pureza pureza animais é mostre-nos de 1 a 3 fotos instagram vou deixar as melhores fotos para vocês verem e também tem a a eu fiz um post uma das 4 fotos que eu mais gosto no meu instagram deixa o link na descrição do vídeo e qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu instagram até fazer este vídeo deixa eu olhar aqui a foto foi a do Matheus Vitor Matheus Vitor essa foto esse foi o vídeo eu vi essa tag no canal de um belgueiro youtuber youtuber de portugal não lembro se eu achar o canal desse vermelho eu vou deixar pra vocês com inscrição então é isso e tem o blog www.prunstudio.com eu acabei de ir mudar o layout de hoje de 18 de janeiro de 2015 então é isso me sigam nas redes sociais e até próximo vídeo e 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